O ótimo grupo Antrax protagoniza mais uma daquelas histórias do Paulo Barão nesta série aqui, Besides. Presta atenção! Se você quiser ser um grande artista como esses caras que estão aqui atrás, você está no lugar certo. Pois é, meu amigo e minha amiga! O nosso grande amigo Paulo Barão tem agora o seu próprio curso. E você tem que saber que toda pessoa que assiste o nosso canal tem uma série de vantagens. E no caso do curso do Paulo, a grande vantagem é a seguinte. Você vai clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo agora no vídeo e entra e preenche um cupom com aquela velha frase que você já conhece, né? Regis Tadeu indica. Feito isso, você vai ter 10% de desconto do valor do curso. É, meu amigo e minha amiga! Sempre os nossos associados aqui, né? Os nossos telespectadores, vamos dizer assim, do nosso canal, eles têm qualquer tipo de vantagem. Sempre tem uma vantagem. E no caso aqui do Grupo do Paulo, essa é a vantagem. Não esquece! Você clica aqui no link ou você entra no nosso QR Code e você preenche o cupom de desconto com essa frasezinha. Regis Tadeu indica. Tudo junto, tá bom? E você vai ter, então, esse desconto de 10%. Beleza? Fica ligado, então! Meu amigo e minha amiga! Uma das minhas bandas favoritas dentro do metal é o Antrax. E é justamente esse grupo sensacional que protagoniza mais uma daquelas histórias que aconteceram com o Paulo Barão, né? Dentro dessa nossa série aqui, o B-Sides. A banda, quando eles vieram aqui ao Brasil, eles vieram já com um vocalista novo, o John Bush, que tinha vindo do Harmony Saint. E a banda tinha lançado o disco que, pra mim, é o meu favorito na discografia inteira do Antrax, que é o Sound of White Noise. Esse disco aqui é espetacular. É maravilhoso esse disco. E eles vieram aqui pro Brasil. Paulo Barão trouxe o Antrax aqui pro Brasil pra fazer a turnê aqui, acho que pela América Latina. E toda aquela ansiedade, né, que os fãs tinham. Pô, a primeira vez que a banda vinha pra cá. E os shows foram sensacionais. Eu tive aqui em São Paulo, eu fui assistir o show deles aqui em São Paulo, e foi um show maravilhoso, cara. O John Bush, inclusive, cantando as músicas antigas da época do Joey Belladonna, cantando de uma maneira sensacional, cara. Sensacional. Mas, como sempre acontece, quando o Paulo Barão traz artistas aqui pro Brasil, tem sempre uma história maluca que acontece nos bastidores que ninguém fica sabendo. E, evidentemente, que o Paulo vai contar essa agora. O Paulo, inclusive, que nesse episódio tava muito entusiasmado, né, Paulo? Muito entusiasmado, e... Bom, enfim, eu vou deixar o Paulo contar aí. Paulo, conta essa história aí, essa história etílica, vamos dizer assim. Amigos e amigas, hoje nós vamos falar de uma das bandas do transmetal mais emblemático dos Estados Unidos. Um dos Big Four da banda Antrax. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles várias vezes. Tenho uma amizade bastante grande com cada um dos membros. Graças a Deus. E não sei como eles mantêm ainda essa amizade comigo, porque com a história que eu vou contar aqui, vocês vão falar qualquer um deixaria de ser meu amigo. Em realidade, eu... O que eu vou contar agora foi uma sapecura que eu fiz de mau gosto, mas que, por sorte, os caras, tipo, não guardaram mágoa comigo e seguiram trabalhando. Porque não é recomendado que nenhum promotor faça isso. Por favor, o que vocês vão ver aqui, escutar aqui, não façam nunca, porque isso pode custar de seu show ou sua turnê. Bom, dito este preâmbulo, vou contar o que eu aprontei com a banda. Estávamos na cidade de Monterrey e... Bom, a casa de shows Iguana, os caras me conheciam bastante, porque eu sempre ia lá. E todo mundo sabia que eu gostava do Tequila Dom Julio. Então, sempre eles esperavam e me guardavam uma garrafinha para que eu dividisse com as bandas. Então, aquela vez, eu estava tão feliz com os caras. Estávamos indo em uma turnê muito engraçada. Todos os caras super divertidos, curtindo. Quando... Eu peguei minha garrafa de Tequila. Eles não queriam no momento, queriam para depois. E eu me subia a um mezzanino para assistir o show. E comecei a beber o Tequila, mas sem nada, sem misturar com nada. E quando percebi, o Tequila já estava lá em cima. Aí, os caras ficam... Quando terminou o show, fui dar um oi para eles. e eu disse, e aí, como está? Ficamos conversando com todos, dando rizzadas. E eles ficavam lá. E eu falei, vamos lá no hotel, vamos lá, vamos seguir bebendo e conversando lá no hotel. Aí, de repente, eu falei assim, bom, que em três minutos saímos. Que não sair, fica por aqui. E eu acho que os caras criaram de que eu estava brincando. bom, gente, sabe o que eu fiz? Peguei, me levei as duas vans de passageiros e me levei a van de cargo. Eles me levaram para o hotel e dispensei as vans. Bom, podem imaginar, estávamos em turnê, ok? E os caras não tinham como tirar o equipamento da casa de shows, não tinham como ir no hotel. E no dia seguinte, nosso voo era às oito horas da manhã para se ir a Tiguaua. imagino com o pé da vida identificado comigo, mas aí o que aconteceu? No dia seguinte, o tour manager sempre chamava todos no quarto. Eles não me chamaram. Quando eu acordei, era meio dia, eu já tinha perdido o voo, eu já tinha perdido tudo. Tive que comprar uma nova passagem de avião, tive que ir a buscar tudo. E depois me encontrar lá com eles em Tiguaua e todos dando risada de mim. eles tinham conseguido resolver o problema lá, né? Da van. Mas eles tinham me deixado em Tiguaua. Então, por favor, se você é promotor, não siga esse conselho, por favor. Não siga esse conselho. Porque eu mesmo cuidaria de cortar o pescoço. Bom, em histórias do rock and roll, isso aconteceu mesmo com a SunTracks. Pois é, meu amigo, minha amiga. Mais uma história de bastidores que o Paulo conta aqui pra você dentro dessa série B-Sides. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem. Não esquece de adquirir o livro do Paulo que tem histórias mirabolantes a respeito das das trapalhadas, das coisas absurdas que acontecem com ele dentro dessa atividade muito maluca que é o de ser promotor de shows. Coisa incrível. Então, já sabe, fique esperto aí porque a gente volta muito em breve com mais um episódio trazendo alguma história maluca de bastidores envolvendo o Paulo. Aquela coisa toda que você já sabe. Tá bom? Então, um abração, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos. Beleza? Beleza? e pros seus amigos. e pros seus amigos. E pros seus amigos.